Fala galera! Beleza? Leonis Stoppa aqui com vocês para mais um Stoppa to Ride na estrada novamente, dando um giro e vamos fazer um bate-volta até a cidade de Catasaltas, bem próximo ali a Ouro Preto em Mariana, fica aproximadamente uns 20km de Ouro Preto, uma cidadezinha histórica, uma cidade bem bacana, vamos fazer um rolé, não andar à toa. Vamos na estrada já cedinho, próximo aqui a cidade de Furquim, cidade não, distrito de Furquim, distrito de Mariana. Eu saio um pouco atrasado, a galera me deixou para trás, pois é cara, já encontro com eles, estrada que segue, a turma foi na frente, saiu eu e o meu parceiro Derson, que já vem lá atrás. E vamos juntos, levando aqui na motoca uma costelinha suína. Cara, amarrei a costelinha aqui no escapamento. O rolé é pequeno, com 120km até lá, então não sei se vai dar tempo dela assar. Vamos ver cara, vamos ver o que que dá, tá amarradinho ali embaixo. Comprei a temperinha, particionei, fiz um tempero bem forte, tava com a ideia de fazer ela na churrasqueira, mas aí ontem do nada, cara, pintou essa ideia, pum, vou fazer na motoca, vamos ver se dá. Então vamos tentando. Alcançamos a turma, 2, 4, 5. Ô bando de roda presa. Saímos meia hora depois. Ah, isso é bom. Big Tired Man puxando o bonde, Doutor Cansadão, depois Cyborg, depois The Machine, depois Gregão, e aqui por último Jack Boy. E lá é no final agora pra fechar o bonde, Derson, Mr. Big Big. Ah, agora tá formado o bonde. Bom, Doutor Cansadão tava puxando o bonde, paramos aqui na beirada da estrada. Vamos dar uma olhada aqui. A galera viu o costelão aí de surpresa. Taçando. E aqui, a turma toda. E outra curiosidade aqui, paramos próximo ao marco da estrada real. Vamos lá fazer o registro dele. Isso aqui faz parte do caminho dos diamantes. A gente tá... A turma padrão de motota hoje. Ali. Então, esse trecho aqui faz parte do caminho dos diamantes. A gente tá a 2 km de Mariana e a 22 de Bento Rodrigues. Cruzeiro antigo de Camargo representa o local onde foi construída a primeira capela do distrito. Venha conferir. Só que essa parte, pra Bento Rodrigues, ela tá interditada depois do desastre, com o rompimento da barragem da cidade da Marco, né? Então, perdemos uma história aí e muitas vidas. Paramos aqui em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, em frente à igreja queimada. Pouco pra frente aqui tem a gruta de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, onde foi encontrada uma imagem de Nossa Senhora. Reza a lenda que a imagem saía daqui e ia pra gruta. O pessoal achava ela na gruta e trazia ela pra cá de novo. Então, um dia, a própria imagem queimou essa igreja, pra eles não retornarem com ela aqui. Essa é a história. Igreja queimada, primitiva capela de Nossa Senhora da Conceição, erguida em 1716. Em 1830, um incêndio de origem desconhecida destruiu o templo. A gente vê a construção da época, as dimensões imponentes. Muitas pedras. E dentro da igreja, hoje, é um cemitério. As paredes aqui, a gente vê a construção da época, como que era. Pedra e terra. Muita pedra. Olha isso. Isso aí, vamos rodar. Vamos passar do lado aqui. Passar do lado pra ver as paredes dela. Olha isso. Quando eu tava vindo, minha GoPro travou, cara. Olha. Muito massa, né? Você tá doido. Tudo indica que estamos no caminho, então, para a gruta. Aqui é a subidinha. Com a possibilidade de estar fechada, né? Tem um acesso ali. Seja bem-vindo ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Novo horário de funcionamento durante a pandemia. Terça e sexta. De nove às doze. E treze às dezessete. Então, parece que só tá abrindo dois dias da semana. Aqui é muito legal, cara. A gruta tá lá no final. No mês de agosto, vem Romeiros do Brasil inteiro pra visitar aqui. É, infelizmente, não vamos poder conhecer hoje. Saindo aqui do Antônio Pereira. Vamos passar aqui ao lado do Morro do Frazão. Acho que é esse nome mesmo, cara. E tem uma parte do Rio Turvo aqui. Rio Turvo? Eu acho que é, não sei. Tem uma parte do Rio aqui que forma tipo uma lagoinha, cara. Ah, uma lagoa bacana, cara. Fortezinho legal. Acho que rola até um tibum. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra descer nela aqui, olha. Tem uma descidinha ali. Tem uma descidinha. Será que rola? Vamos tentar ali naquela ponte ali. Vamos lá. Bora então. Galera, a lagoa é formada por água que desce das mineradoras. Grande possibilidade. Tem muito rejeito aí. Minério. Então é uma água contaminada. Imprópria para banho. Ali tem a placa. Uma mina a 13 km daqui. Então não vai rolar um tibum. Mina de Timbopeba, parece. Então não vai rolar. Então... Bora pra estrada. Segue o bonde. Bem próximo a Catas Altas já. Olha o visual dessa estrada que massa. Apenas mineradoras destruírem parte desse visual fantástico. Estação Fazendão. É fogo, cara. Chegando aqui então ao centro histórico de Catas Altas. Que a minha esquerda é a Igreja Matriz. Que bacana. E a cidade aqui fica aos pés da Serra do Caraça. Olha isso. Que coisa top. Sensacional. Em frente à Igreja aqui de Nossa Senhora da Conceição. Documentos aqui retratam a sua construção iniciando em 1712. Localizada aqui na Praça Monsenhor Mendes, no centro de Catas Altas. Ao fundo, Serra do Caraça. Algum dos picos ali com até 2 mil metros de altitude. E vamos dar uma olhada aqui. Na costela, mano. Deixa ela descansar mais um pouquinho. Olha rapaz, tira a onda da costela. Vai fora rapaz. Já mandou o anjo? Já mandou o rango rapaz? Pô, faça o rango, o cara tá metendo a mão aqui. Qual é, maluco? Essa onda que tu tira. Vai fora! É. Olha aí. Ela tá tepando. Acho que é ter que ter. Música Agora vamos fazer, deixar aqui mais um tempo A outra parte da costela que não ficou muito bem assada as duas não A primeira deu pra traçar ela de boa Manda uma braminha zero de light Música 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 Música